Salve, salve, mano! Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não! Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá, link do grupo na descrição. Bom, recentemente o All Star teve uma pequena atualização, rapaziada, que basicamente buffou alguns personagens. E um dos personagens que foram buffados tá onde, cara? Adivinha, mano? Ele tá no banner, cara, que é o Baby Vegeta. Eu ouvi dizer que antigamente era a meta, eu não tenho certeza, tá bom? Mas será que ele pôr o buff e ele virou meta de novo, cara? É esse aqui, é esse Baby Vegeta, rapaziada. É uma versão do Dragon Ball GT, se eu não me engano, cara. Vamos lá, vamos tá pegando ele aqui, então. E bora descobrir se ele é bom. Tomara que não venha... Opa! Tomara que venha antes do Piri, né, mano? Pra nós não ter que gastar... Olha! Até que veio, cara! GG, mano! Aí eu não vou precisar ficar gastando diamantes, cara. Que maravilha, rapaziada! Então tá nice, né, galera? Já bora aqui tacar um levelzinho nele, mano. Ah, ele tem Evolve, mano. Ele tem Evolve, rapaziada. Olha, se eu pegar dois... Caraca, mano, ele tem Evolve... Nossa, ele é seis estrelas. Será que ele vai pra sete estrelas, mano? Caraca, moleque. Não, calma aí. Bora pegar mais um aqui então, rapaziada. A gente já faz Evolve nesse vídeo aqui mesmo. Rapaz, nem era o esperado não, mano. Nem era o esperado não, mas vai. Mas vai, rapaziada. Mas vamos lá, mano. Caraca, velho. Eu não sabia que ele tinha Evolve, velho. Sai a dúvida agora. Nossa, mano. Eu achei que era tipo uma unidade única de GT, cara. Mas acho que ele vai pra aquela outra versão dele, né, cara? Aquela versão meio que do Baby, né, mano? Caraca, velho. Que da hora, rapaziada. Agora eu já não queria ir mais antes do Piri, não, né, mano? Aí, errei. Ah, pelo menos veio um. Aqui eu não vou precisar ter que gastar dois Piri, né, mano? Olha, já... Beleza, economizamos aqui, ó. Sei lá, quase dois caras de diamante. Tá safe, mano. Tá safe. Nossa, tô só com quatorze mil, velho. Antes do PDI já tava com... Acho que quarenta e dois mil, velho. Agora eu tô com bem menos ainda. Tá, eu acho que eu consigo fazer esse Alien Soldier 3. Olha, eu acho que eu consigo pegar um desse aqui e evoluir, ó. Tá, se eu não me engano, acho que eu só precisava de um, né? Eu espero que seja isso. Tomara, tomara que seja isso. Deixa eu ver. Aí, beleza. Upgrade, rapaziada. Baby Vigoo 2. Ah, não. Essa é essa estrela mesmo. Nossa, o bicho tem aura, né, mano? Tá, vamos tirar o Cid da Era do Gelo aqui e bora pôr ele no lugar, rapaziada. Nossa, mano. Não mudou muita coisa, não. Não mudou muito... Oxe, tem outro Evolve? Três? Que isso, meu parceiro? Nossa, rapaziada. O bicho é cheio das evoluções, mano. Que que é isso? Eu ia fazer ali modo história, rapaziada. Acabou que saiu no banner aqui, mano. Então, bora pegar aqui pelo banner mesmo, que é bem mais fácil, né, mano? Aí, pronto. Mais quatro. Acho que agora dá, hein, mano? Calma aí, acho que eu tenho que pegar... Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, eu vou pegar ele aqui, ó. Ah, não. Vai faltar um Alien Soldier 3. Soldier. Dá um up aqui. É só dar um upzinho aqui, ó. E colocar o Evolve nesse aqui. Será que vai ter mais alguma forma, rapaziada? Vixe, lagou aqui, bicho. Ai... Que bosta, viu? É, rapaziadinha. Saiu o Baby Vedita no banner de novo, cara. Eu nunca tinha visto esse personagem no banner antes, eu acho, mano. E, véi, agora ele tá saindo bastante no banner, mano. Nossa, véi. Não sei se é porque ele recebeu o buff. Os caras tão, sei lá, forçando o banner ou aumentaram a chance dele aparecer. Pô, sinceramente, eu não sei. Agora, o problema é que eu tenho 13 mil diamantes, rapaziada. E pra fazer aquele Vedita lá, eu vou precisar de mais 2, 6 estrelas. Então, digamos assim, que ou eu pego aqui com 13 mil diamantes os dois que eu preciso, ou eu não pego, véi. Ó, veio 1, beleza. O próximo dá pra vir no Piri esse pá. Ah, não. Se bem que não dá pra não, mano. O Pirizinho ali, acho que não vai dar pra chegar, não. Acho que eu tinha 13 mil, né, mano? Pior que no Piri também não vai dar, rapaziada. Nossa, mano. Tem que vir antes do Piri, rapaziada. Se pegar no... Se emendar pro Piri, véi. Nossa, quebrou o negócio, véi. Nossa, rapaziada. Tô vendo que vai dar ruim isso aqui, mano. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês a Reat Story. Uma das lojas de Robux mais confiáveis do mercado. Eles têm os melhores preços e ainda cobre a taxa de 30% do Roblox. A loja já tem mais de 6 mil avaliações, então você pode ter certeza que ela é muito confiável. E quanto mais compras você tiver aqui nessa loja, você ganha cargo no Discord, que você ganha alguns descontos nas suas próximas compras. Esse é a Reat Story, link tá na descrição. Mais 3 girinhos de 10. Mais 2. Mais 1. Por favor. Aí, veio, veio. Nossa, mano. De última esperança, velho. De última esperança. Olha meus diamantes, mano. Olha meus diamantes, velho. Nossa, veio até um a mais, velho. Caraca, mano. Tá, beleza. Vamos lá, rapaziada. Primeiro evolve, beleza. Beleza. Cara, tomara que isso aqui já seja a forma final dele, não, mano. Você é doido, velho. Tá, eu vou precisar de um Soldier. Olha, por sorte, vai dar certinho, mano. Vai dar certinho, velho. Caraca, mano. É só a gente vir nele aqui, ó. E eu acho que isso aqui vai ser a última forma dele, né, mano? Não sei. Isso aqui parece que é a última forma do Baby. Olha, essa aqui é realmente a última forma. Vamos aqui tirar o Barba Negra. Não, na verdade, bora tirar o Goku aqui. Bora pôr ele no lugar. E bora dar uma upadinha no level dele, galera. Bora deixar ele no level máximo aqui, que vai facilitar o nosso teste. Olha, inicialmente aqui ele já tem 12k de dano e ele é aéreo. Cara, esse aqui pode ser interessante, hein, rapaziada. Tô até vendo, mano. Olha, eu realmente espero que esse personagem esteja bom como ele deve ser, rapaziada. Porque foi trampo fazer ele, hein, mano. Caraca, mano. Precisa de um pra fazer a segunda... Não, precisa de quatro. Você precisa pegar quatro no banner ali. Tem que pegar uns Sword Airs ali, cara. Em quesito de dificuldade pra fazer o Evolve em si não é difícil. Agora, pegar os personagens é trampo, mano. Porque se a gente for considerar quatro pires ali do banner Z... Nossa, mãe! Deve ser trampo, rapaziada. Deve ser trampo. Então, tomara que esse personagenzinho aqui, rapaziada, seja de responsa, mano. Mas vamos começar os testes aqui, rapaziada. Vamos lá. Olha, inicialmente ele já não tem nada de especial. Sem considerar o aéreo, claro, né? Ele não tem passiva aqui, né? Ele também não tem um dano muito significativo. E o principal de tudo é que ele não mudou SPA, né, mano? Uma coisa que eu notei é que o dano base deles não tava mudando nas evoluções, cara. Será que ele liberou alguma coisa extra? Eu devia ter testado as outras versões, né, cara? Eu cometi um erro aqui. Up 2 já foi aqui pra 26k de dano, 6 SPA, 55 de range, 0.1. Esse 0.1, inclusive, é bem específico, né, mano? Baby Vigoo 3, 53k de dano, 60.1 de range. Nossa, é sempre um a mais, né, velho? Eu quero abrir esse 0.1 aí, velho. Próximo upgradezinho aqui, rapaziada. Nossa, tá baratinho, mano. Calma aí, velho. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele custa 500 pra pôr. Primeiro upgrade custa 650. Nossa, mano. Que personagem barato, velho. Tá muito baratinho, rapaziada. Na moral, mano. Dá pra fazer umas raids com esse carinha aqui, mano. Dá pra fazer umas raids maneirinha aí, velho. Olha, 1 milhão de damage. E, cara, não custou quase nada pra colocar ele nesse level aqui, cara. Pô, que bacana, hein, mano? Pô, acho que é um meta de raid esse pá, hein, mano? Caraca, hein, rapaziada. Mas vamos lá. Upgrade 7 aqui, ele tem 1 milhão de damage. 80 de range. Morteiruzão aqui, ó. Olha, pequeno, pequeno. Morteirinho bem pequenininho. Beleza, próximo upgrade já começou a ficar caro. Mas, ó, já aumentou aqui pra 3 milhões de damage. Caraca, mano. Olha o alcance do homem, velho. 105, mano. Caraca, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. 105 de range, mano. Beleza. Isso aqui é o último? Não é o último. Não é o último, velho. Nossa, mãe. Mano, ele já vai ver as ult, tá, rapaziada? Calma lá. 1 milhão e 200. Tá, isso aqui é o up máximo. Acho que deve dar pra pôr 8 também, né? Olha, ele bufadinho. Ele tem 38 milhões de damage, rapaziada. Eita, porra. E, mano, parece que é um personagem que dá pra pôr vários. Então, tipo, mano. Você é doido, velho. É que aqui não dá pra testar certinho. Tá quebrado, hein, rapaziada. Tá up, mano. Tá up, hein, velho. Nossa, mano. Olha, porque digamos assim, ó. Até, deixa eu ver. Esse, 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 esse... Tá, até esse super grid aqui, rapaziada, dá pra você usar numa raid, tranquilamente. Com o buff da idol, ele vai pra quase 3 milhões de damage. Ou seja, mano, esse personagem aqui tá muito bom, cara. Tá meta absurdo, rapaziada. Cara, personagenzinho barato pra pôr. E, mano, se você for levar ele pra uma Infinity Cipac, até vale a pena. Eu já vou confirmar isso pra vocês, mas calma lá. Bora dar uma olhadinha pra ver como é que tá as animações aqui. Rapidão. Olha, a primeira skill é tipo um raio laser, mano. Beleza. Aí, a próxima aqui vai ser o Super Blaster. É o que que você quer, mano? Tipo um Kamehameha, mano? Acho que não é Kamehameha, não. Deve ser outra técnica, né? Que eu nunca vi. Olha aqui. Spirit Ball. Eita! Spirit Ball Neregror. Eita, escuridão, rapaz. Olha isso. E a ult é rapidinha, né, mano? Beleza que tá com o 3x aqui, cara. Mas olha isso. Carrega tudo da hora, velho. Não para de carregar, não, bicho. Tá nice demais, galera. Na moral, mano. Alimação bonitinha, mano. Ah, isso aqui já é a última atualização, já. Tá nice, rapaz. Já tá nice. Deixa eu fazer agora aquele teste lá na Infinity que dá pra pôr. Bom, eu resolvi vir aqui pro modo Gauntlet, rapaziada. Que aqui eu não preciso fazer farm de enha. Que é só colocar os personagens. Só pra testar mesmo já pode sair, tá ligados? Então, bora colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Caraca, hein, rapaziada. Olha isso, mano. Que personagenzinho bacana, hein, velho. Vou falar pra vocês, mano. Porque, cara, tipo assim, rapaziada. Vamos considerar aqui, ó. Ele com o buff da Idol aqui, ó. Olha, ele tem 38.3. 38.3 vezes 8. Mano, dá 306 milhões de damage, cara. Mano, beleza aqui pra evoluir todos no level máximo. Acaba ficando bem carinho. Caso que tem esses Upgrade aqui de milhão e tal. Mas, mano, não é tão caro, não, velho. Tá valendo muito a pena, rapaziada. Sinceramente, gostei do Vegeta aqui, mano. Personagenzinho bom pra raid. Bom pra Infinity. Meio complicadinho de fazer a terceira versão dele. Aliás, eu acho que eu tenho uma versão dele, né, cara? Deixa eu dar uma testada rapidão. Olha, como eu tenho a primeira versão dele, dá pra gente testar aqui pra ver como é que ela muda, né, mano. Agora, o negócio é que essa versão aqui, ó, tá no level 1, rapaziada. Isso aqui não vai ter diferença de level, não, mano. Ah, olha, acabei de ver uma diferença gigante aqui, mano. Olha o preço pra evoluir esse cara, velho. Olha o preço, moleque. 82k, mano. Caraca, velho. Acabei de ver a diferença aqui, rapaziada. Na moral mesmo. Olha, no Upgrade máximo aqui, ó, ele tá com 361 de dano. Com o buff da Idol, ele vai para... Ele foi pra 1.200.000. Cara, digamos assim que ele estivesse no level máximo, ele teria em torno de uns 5 milhões. Cara, já vi que a diferença é bem grande, mano. Não só tanto pela... Pelo Damage, pelo SPA. Não, SPA na verdade tá igual. Mas no Damage e principalmente no preço, cara. Esse personagem aqui, ele é ruim nesse preço aqui, cara. Então, tipo, não dá pra você usar ele em nada. Nem modo história, nem nada, tá ligado? Porque ele dá muito pouco dano. Porque o primeiro Upgrade dele não tem tanto dano assim. E, cara, é absurdo pra evoluir. Então, já vi a diferença aqui, mano. Queria ter testado a segunda versão dele, mas acabou que eu nem consegui testar, né, mano. Ah, fazer o que, né? Mas, bom, rapaziada, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. É nóis.